É, percebi. Plano B. Senhora, a armadura Mark VII ainda não está pronta para combate. Não temos tempo. Esqueça usar os giratórios. Plano B. Ela já viu dias melhores e você tem o bastão do destino. Quer uma bebida? Não vai adiantar me atrasar. Não, não, não. Ameaçar. Não vai beber, tem certeza? Eu vou tomar um trago. Os giratórios estão vindo. Nada mudará isso. O que tenho a temer? Os Vingadores. É como nos chamamos. É tipo uma equipe. Os heróis mais poderosos da Terra, coisa e tal. Sim. Já os conheci. É. Levou um tempo para nos entrosarmos, é verdade. Mas vamos fazer uma contagem. Seu irmão, o semideus. Um super soldado. Uma lenda viva que está à altura da lenda. Um homem com graves problemas para controlar a raiva. Dois assassinos profissionais. E você, grandalhão. Você conseguiu irritar cada um deles. Era esse o plano. Mas não foi bom. Quando chegarem... E vão chegar... Vão te pegar. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. Achei que a fera tivesse partido. É, você não entendeu nada. Não tem trono. Não tem uma versão na qual... Você vai sair por cima. Talvez seu exército venha. E talvez seja demais pra gente. Mas queremos você. Porque se não pudermos proteger a Terra, com certeza vamos vingá-la. Como se os amigos terão tempo para mim? Se estarão ocupados lutando contra você. Isso nunca falhou. É, probleminha de fábrica. Não é incomum. Um em cada cinco... Jarvis. Quando quiser. Vocês todos vão cair perante mim? Posicionar. Rápido. E teve alguém que você deixou muito zangado. O nome dele era Phil.